Olá pessoal, eu sou Simone Sá, coach, cristã, empresária, e eu queria comentar hoje sobre um post que eu vi, que eu achei muito interessante, ele dizia assim, a vida é uma delícia e a gente vive de dieta. E eu queria te perguntar, você tem feito dieta com a sua vida? Com os sentimentos, com as suas emoções? Porque muitas vezes nós ficamos muito tecnológicos, nós ficamos muito voltados para o nosso trabalho, e esquecemos de viver com aquilo que Deus nos deu de mais maravilhoso, que é a vida, e que são as emoções, os sentimentos que ela nos proporciona. Você tem dito para as pessoas que você ama, o quanto elas são importantes na sua vida, que você ama estar ao lado delas, você passa perto delas e tem beijado, abraçado, tocado, ouvido na essência. Muitas vezes nós falamos, aham, tá, mas não está ouvindo nada, não está ouvindo na essência, não está ouvindo aquilo que ela realmente está dizendo para você. Então que nós possamos meditar nisso, porque a vida é maravilhosa, e ela é para ser vivida plenamente. Porque Deus nos fez assim, porque agrada a Deus, que nós sejamos felizes na sua presença, que nós possamos viver o melhor que ele tem nos dado. E o amor, Deus é amor, e esse amor se externa através de nós, quando nós podemos ajudar o nosso próximo, quando nós cuidamos da nossa família, daqueles que estão perto da gente. Quantas pessoas cuidam daqueles que estão lá fora, ajuda todo mundo que está lá fora, mas dentro da sua casa, a sua família está faminta, de amor, de carinho, de paciência, a sua família está pedindo esmola. Então que nós possamos pensar sobre isso, não fazer dieta. A nossa vida, diga mais, eu te amo, diga mais, eu me importo com você, obrigada, por favor. Para que as pessoas possam ser contagiadas, para que as pessoas também aprendam a não fazer dieta da vida. Que você tenha uma semana maravilhosa, que você seja feliz, e que a vida possa ser vivida plenamente, de uma forma simples e maravilhosa. Nós não precisamos de muito para ser feliz, nós precisamos de nos amar, de amar o nosso próximo e amar o nosso Deus. E assim nós vamos ser cada vias mais plenas. Que Deus abençoe você e a sua família.